Salve a todos vocês! Prestem atenção, pessoal, vocês que não prestem atenção no sincronismo da música, mas sabe por que vocês não prestem atenção? São as pessoas que... Existem pessoas que se ligam na música. Existem pessoas que pegam a música errada. A gente ensina de um jeito e ele quer aprender de outro. Existem pessoas que vivem pulando do canal, de um canal pra canal. Esses não vão aprender nada nunca. Por quê? Você deve parar num canal. Não quero dizer que você não deve ir em outro canal. Com certeza você tem que ir pra... Mas as pessoas que ficam com aquela pressa de aprender, aí pula num canal, o cara vai lá e ensina de um jeito, o outro ensina... Olha, gente, todo mundo tem uma maneira de tocar violão. Jamais vai ser muito pouca pessoa, muito pouca pessoa, que vai pegar o meu estilo de tocar. Porque cada um tem o seu estilo. Mas eu vou passar uma música do Bartô Galena aqui. Eu tenho um amigo hoje que estava... Falando que não estava entendendo o ritmo. Eu vou passar aqui. Por favor, preste atenção. Quando eu fizer, eu estou soltando aqui. Você estranha assim, ó. 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 Baixo, baixo, cima. baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo e cima basta baixo quando eu falar baixo isso é sobe Bartogaleno começa então em Dó maior estou começando então em Ré Se alguém perguntar se eu já fui o seu amor Diga que não E se disser que sim Pois é que sim Diga que foi Mas já morreu Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo Mas se não tiver um abafo aqui não tem um efeito Mas essa música não dá pra tocar ela devagar não Porque o ritmo dela é rápido, tá? Tô tocando ela devagar Mas já morreu Morreu de uma vez E o que você me fez Nunca mais foi poder perdoar Agora vamos ver no tom do batom, galera Se alguém perguntar se eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez E o que você me fez Nunca mais foi poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez E o que você me fez Nunca mais foi poder perdoar Quero ver Olha, olha o dedo Tá ingrato Tem que prestar atenção na duas coordenação motor Gostei Se eu não quiser Não abafo aqui Eu vou só aqui Pra esquecer de tudo Mas eu não abafo aqui Eu vou embora Não adianta vocês só saber que baixo Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Cima, baixo Não adianta se vocês não tiver o controle Já morreu, morreu de uma vez, e o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar, mas já morreu, morreu de uma vez, e o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar, quero ver a distância ingrata, desta vez conseguiu maltratar, pra esquecer de tudo, eu vou embora, e o que eu quero agora, também é ter paz, mas já morreu, morreu de uma vez, e o que você me fez... Então vocês tem que prestar atenção nisso, porque as pessoas acham que tocar violão é só ir num canal, ver o que a pessoa tá tocando, e ir lá em outro canal, vocês tem que prestar atenção no vídeo todo pessoal, o mal, é por isso que eu falo, a Valmira, Roberto Silva, eles prestam atenção no vídeo, e muitas pessoas, com certeza, tem pessoas aí que prestam atenção, falam, poxa, tô aprendendo muito com você, porque pessoal, veja bem, violão é o seguinte, se você colocar uma coisa errada na cabeça, você vai aprender sempre errado, entendeu? Vai aprender sempre errado. Eu conheço muitas pessoas que são do canal que mora aqui no Rio de Janeiro, que às vezes manda vídeo pra mim, e eu queria ajudar essas pessoas, mas infelizmente eu não posso ajudar por causa do orgulho deles, que são grandes, eles estão tocando errado e não estão prestando atenção. Tem pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, e ele tá tocando violão errado, e eu já falei pra ele, cara, poxa, eu queria te dar uma luz, cara, entendeu? Mas ele não me deu atenção, e eu vou fazer o que, pessoal? Pelo amor de Deus, vejam o vídeo do princípio ao fim, vocês que estão afim de tocar violão, agora vocês que estão afim de bagunçar, pode pular em canal, em canal, só que vocês não vão aprender, aqueles que já sabem vão pular em canal, em canal também, pra saber quem é que tá tocando bem, quem é que tá tocando, entendeu? Tem esse negócio também, aí tem aquelas pessoas que vão lá e entram no canal somente pra atrapalhar, e tem as pessoas que vêm pra ajudar, então, por favor, por favor, vejam bem, entendeu? O exemplo das pessoas que querem aprender violão e das pessoas que não querem aprender, as pessoas que querem bagunçar, porque pensa que vai aprender, mas não vai aprender nunca, porque a pessoa vai escutar uma coisa, a gente tá passando uma coisa, a pessoa que já tá leigo no violão, uma coisa agora, uma pessoa que já tá antigo no violão, como eu pego música de ouvido, vocês não devem duvidar de mim, como se diz, professor no YouTube tá cheio de professor, entendeu? Só que nome de professor, todo mundo pode ser professor de violão, eu mesmo não me considero um professor, eu me considero uma pessoa que eu sei tocar o violão, tenho um certo conhecimento com o violão, minha certa intimidade, que eu posso passar pra vocês e vocês aprenderem muitas coisas, entendeu? Por quê? Porque eu já tenho certa intimidade de muitos anos com o violão, e quando eu aprendi violão, eu aprendi de ouvido, e aprendi a pegar músicas, entendeu, pessoal? Escutando a música, porque vocês devem, aonde vocês estiverem, vocês estão lá, Vocês estão escutando essa música, Do jeito que tá aqui, vocês vão bater na calça de vocês, em pé, num ponto do ônibus, vai bater sentado no sofá, sentar com o violão, É só prender as cordas do violão também Se alguém perguntar se eu já fui seu amor, Diga que não E se disser que sim Só que eu mando essa aula aqui, simplificada pra vocês, E aí? Quais são as pessoas que vão ver essa aula? Isso é uma aula que eu tô mandando pra vocês, não é uma brincadeira, Se fosse pra tocar violão, tá aqui tocando, Estou mandando uma aula simplificada pra vocês, Que querem aprender violão, Agora eu não me venho reclamar no canal, Falar, ah, eu não tô entendendo esse ritmo, Você não tá entendendo, sabe por quê? Porque você não vai no canal, Não presta atenção na música, Ou se você quer, Fala comigo, Ah, eu quero bem devagarinho, Aqui, ó, Baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, 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 baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, É que sim, liga que foi, mas já morreu Eu tô dando o sincronismo da música, não tô dando o acorde da música Acorde quase todo mundo sabe, entendeu? Só quem não tá conhecendo Mas já morreu Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, aí vem cima, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Um, dois, cima, cima, baixo, cima Um, dois, cima, cima, baixo, cima, baixo Um, dois, cima Aí vem cima, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Então eu devia Ou só no sol ou só no ré O que vocês vão fazer? Vamos fazer Ou então faz só isso aqui Entendeu pessoal? Bem simplificado aí pra vocês Agora, por favor, prestem atenção No sincronismo da música O que eu tô falando Que eu canso de mandar vídeo simplificado As pessoas não prestam atenção no vídeo Por que não prestam atenção? Porque sabe que eu vou mandar outro Mas aí Quem não quer aprender Não adianta que não vá Quem não tá afim de aprender Não vai aprender Porque eu tava afim de bagunça Eu quero dizer que tem muitas pessoas bacanas no meu canal Muitas pessoas bacanas abençoadas Que querem aprender violão Já tem outros que entram pra bagunçar Tem pessoas antigas Conheço pessoas antigas Mais de 30 anos de violão Apenas sabe tocar duas músicas Muito mal Fora do tempo Pelo amor de Deus E tem pessoas que toca Música no violão Vai lá Pega uma música dissonante 5, 6 músicas Ensaia, ensaia, ensaia Pega, toca aquelas músicas E faz um show bonito Aquilo Pra encantar as pessoas Mas eu quero saber Se você me faz, meu amigo O básico todo Tem que fazer o básico O básico Feijão com arroz Que isso aí é que vai fazer A base do violão É isso Feijão com arroz Isso aqui não é guitarra de solo Isso aqui não é Isso é uma base É uma base É uma base de uma música Isso aqui A gente tá tocando A base de uma música Você pode ver o Bruno de Marrone O Bruno Tá lá tocando a música Então de sol Então de ré Amado Batista Quem é que Quem é que deixa a música Mais bonita É a banda, meu pessoal A banda vai pra outro Tom de sol Aqui Ele vai ficar aqui Ou então ele pode vir aqui Ele pode fazer uma nota dissonante Entendeu? Entendeu? Ele pode fazer uma nota dissonante Pode fazer aqui uma nota dissonante Mas só que é o seguinte Eles vão pro básico Que é o básico da música É isso aqui Vocês devem aprender isso aqui Vocês aprendeu isso? Isso aqui Isso é o básico da música É isso aqui pessoal Vocês tem que aprender isso Então treine E ensaio Que vocês vão aprender Qualquer coisa Entra no meu zap Olha Manda aí um vídeo Simplificado pra mim Mas eu quero pegar Somente a batida Me fala qual é a música Entra no meu zap E fala qual é a música Que eu tenho Um prazer De ensinar a vocês Agora É isso aí pessoal Tamo junto Obrigado a todos Tchau 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 Tchau